E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, finalmente, mais um vídeo de Punch Club, né? Sem a musiquinha, sem o ânimo, eu vim trazer um vídeo explicando o final de Punch Club. Se você não assistiu a série de Punch Club, tá chegando agora no canal, que é o de paraquedas, vai ter um link aí no topo da descrição, que é a playlist do Punch Club, ou seja, todos os episódios de Punch Club. Clica nela e assiste, porque é realmente uma série muito foda, muito foda mesmo aqui do canal. Foi do começo ao fim, e teve um final genial, um final brilhante, que na hora a gente não ligou, né? Então a minha reação na hora que acabou, como eu não entendi o final, foi tipo... Mas agora eu entendi o final, tá? E eu quero explicar pra vocês, lógico, com a ajuda de vocês nos comentários e tudo mais, eu acabei entendendo o final, então eu queria explicar pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas não... Eu nem ia fazer mais esse vídeo, mas eu recebi muitos tweets pedindo isso, porque as pessoas não entenderam. Essa que tá aqui do meu lado é a tela do jogo, certo? O jogo é assim, com essas barras pretas gigantes e a legendinha. Eu vou cortar, ok? Eu vou deixar ela bem menor, vocês não tão vendo agora o que eu tô fazendo. Eu vou cortar essas bordas pretas e eu vou aumentar. Eu ainda vou deixar as bordas pretas pra respeitar a margem do jogo aí, tá? Mas a real é que eu tô aumentando, eu tô esticando a tela, então isso provavelmente vai fazer o jogo aí que já é todo pixelado, tem uma queda gráfica ainda maior, ok? Como que eu vou explicar a história pra vocês? Aliás, vai ter spoilers, eu vou avisar agora que eu vou falar sobre a história do jogo, então se você não jogou, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Mas vamos lá. Por etapas. A primeira etapa que eu tenho que falar é que existe uma timeline no jogo, uma linha do tempo, e que é mais fácil a gente entender o começo da linha do tempo do que entender quando a gente começa a jogar. E o começo dessa linha do tempo se inicia no nosso pai, tá? Então nós somos uma dessas crianças que tá nessa cena aqui agora, aqui do lado, certo? Então nós somos uma dessas crianças aqui, uma delas a gente não sabe qual que é, e o nosso pai está ali treinando, tá? E uma coisa que eu deixo bem clara é que esse pai amava muito os filhos, e esse pai, ele pega um medalhão mágico. O que que ele faz com esse medalhão mágico? Ele divide esse medalhão mágico em duas partes, e dá uma parte pra cada uma das crianças. As crianças vão crescendo, lutando muito, no começo eles têm a mesma força, só que com o passar do tempo, um dos medalhões se corrompe, né? Essa criança que tem o medalhão corrompido fica muito mais forte do que o irmão dele, e mata o irmão dele. Por que que eu tô falando, tô deixando bastante ênfase de que a gente não sabe quem que é a gente, ó, que aí no final vocês estão grandes, ó, um dos irmãos vai e mata o outro, certo? Na base da porrada. Por que eu tô dando bastante ênfase nessa parada de que a gente não sabe quem é quem? Porque isso pode ser um plot twist muito foda no próximo jogo, ok? Então eu acho que isso é muito legal de se falar, a gente não sabe que se o irmão corrompido somos nós ou é o nosso irmão. Enfim, então a gente ainda não tá jogando nessa parte do jogo. O que acontece? O pai dá o medalhão pros dois irmãos, um dos medalhões se corrompe, o irmão se envelhece, mata o outro irmão, pega a metade do medalhão, e o medalhão é mágico e ele destrói a cidade. Aí o pai se junta com um grupo de amigos deles, o Silver, o Mitch, aquela galera, e eles vão parar, matar esse filho corrompido, né? E ele consegue de fato matar. Só que aí ele perde tudo, ele perde os filhos dele, ele perde os amigos e ele perde a cidade, tá? Então recapitulando, dois irmãos, um desses é nóis, a gente não sabe qual dos dois é a gente. O pai dá um medalhão pros dois, um irmão mata o outro, então o pai já perdeu um filho. Esse irmão fica corrompido mal, o pai junta com os amigos e mata esse outro irmão. Então o pai fica sozinho, só com o medalhão mágico, mas sem, como ele fala, sem cidade, sem filho, sem amigo, sem nada. E ele decide voltar no tempo pra destruir o medalhão, pra acabar com essa palhaçada, né? Pô, eu perdi minha vida por causa desse medalhão, então eu vou voltar no tempo e vou salvar os meus filhos. E aí a hora que ele fala aí, ó, eu sei que você nunca escutaria o que eu vou falar, então a morte é a única escolha que eu tenho. Então pra que ele não entregue o medalhão pras duas crianças e corrompa os filhos dele, ele mata ele mesmo em outra dimensão, né? Então ele se mata, ele mata o ele do passado, ele se mata antes de entregar o medalhão, assim as crianças vão crescer sem receber o medalhão, sem se corromper, e em teoria, sem se matar, certo? E aí é a hora que ele revela, né? I am your father, eu sou o seu pai, pra gente, certo? E o jogo acaba assim, do nada, né? Isso que é mais, isso que é o mais legal, né? O jogo acaba, olha, do nada, assim, ó. Aí fica um tempo aí em silêncio, aí faz, ó, plup! É isso, o final do jogo, é por isso que ele se torna tão confuso. A princípio eu achei que era ruim, mas hoje eu vejo o quão genial é. Por que que é tão genial? Repito, lembra que eu falei que a gente não sabe qual irmão que é a gente? O nosso irmão, em algum determinado momento do jogo, não lembra exatamente qual, ele vira pra gente e fala, se não fosse a minha queimadura, nós seríamos exatamente a mesma pessoa, exatamente idênticos, né? Então os dois, em questão de aparência, eles são muito iguais. O qual que é o plot twist seria muito legal? A princípio, o nosso irmão é mal, né? Nessa linha do tempo, na linha do tempo onde o pai morreu, o nosso irmão é o cara do mal, ele fica promovendo lutas, ele esconde que é o nosso irmão e tal. Mas, amigos, a gente tem que lembrar que, na outra linha do tempo, a gente não sabe qual dos dois que era o irmão do mal, qual dos dois, na verdade, corrompeu o medalhão, porque eu não acredito que o medalhão tenha o poder de corromper a pessoa. Eu acho que a pessoa é que corrompe o medalhão, certo? Porque tanto que o medalhão tinha duas metades e uma metade foi corrompida ou não. E é bom lembrar que nós somos o irmão mais forte. E eu também não acho que foi por causa do medalhão que ele ficou mais forte, porque os dois tinham o medalhão naquela etapa que um dos irmãos morre. Então, eu realmente acredito na teoria de que nós somos o irmão mal, o irmão que bate aí, que vença, que levanta a mãozinha, pega a outra metade do medalhão e destrói a cidade. Eu acho que nós somos o cara mal, entendeu? E não é o nosso irmão. Não dá pra saber o que vai acontecer no próximo jogo. Não sei o que eles vão levar, mas sim, vai ter um próximo jogo. Já foi avisado, né? Já que está em produção o próximo Punch Club, que vai ser a continuação dessa história. Então, não dá pra saber o que vai acontecer. mas vai ser muito legal, amigos. Enfim, eu quero saber agora a opinião de vocês sobre esse final maluco do Punch Club. Eu vou deixar aqui rolando o finalzinho de novo enquanto eu termino o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar no seu joinha, no seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Olha o melhor eu sendo corrompido aí. Ninguém interfere. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos seus comentários. Não esquece de deixar o seu joinha. Como eu falei, no topo é da descrição tem uma playlist de toda a série do Punch Club. Beleza, mano? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo no popote de todos vocês da hora da direita que estarem depiladinho e tatuado Patifoque, eterno campeão. Lembrando, eu estou ao vivo. Sim, eu estou em live neste exato momento na Azul. Não, que exato momento não, perdão. Hoje às 8 horas. Nossa, esse vídeo aqui sai às 15. Hoje às 8 horas estarei ao vivo no Azul.tv barra Patife e o link que está sempre na descrição. Tá? Hoje às 8 horas. Lembrando que eu vou estar com o Drizzy, vou estar com o Lipão, que a galera toda hoje vai jogar também. Então é nóis, manos. Um beijo no popote, na hora da direita, depiladinha, Patifoque, campeão. É nóis. Até a próxima. Aliás, deixe suas teorias aí embaixo. É nóis. Fui!